Olá pessoal, tudo bom? Olá, tudo bom? Bom, quem não conhece nós, eu sou o Daicir. Eu sou a Maria. E nós somos do canal 60 na estrada. Hoje estamos aqui no Balneário Rincão. Estamos aqui na lagoa do Camping Park de Rincão. Aqui atrás de nós tem um trapiche, coisa mais linda aqui. Essa lagoa aqui é maravilhosa, nós nunca tínhamos passado por aqui, então nós viemos e fomos fascinados com esse lugar. Então tem aqui um pequeno encontro e está sensacional aqui. Então vamos entrar lá na trapiche, né? É, então siga nós. Então vamos mostrar aqui pra vocês, olha lá, o trapiche. Deve ter em torno, eu acho, de uns 150, 200 metros pra dentro da lagoa. Depois nós vamos ir até o final dela pra mostrar pra vocês. Agora vamos fazer umas imagens aqui, olha só. É uma praia, coisa mais linda, d'água. É cristalina, limpa. Água super quente. Então aqui o pessoal tá andando aqui de jet ski, de lancha. Então tem uma divisória no meio pra onde é que tem os os banhistas, os banhistas e onde é que passam as lanchas. Então, vamos lá. O tempo agora tinha sol, tem a pouco tempo e tá fechando. Fechando, acredito que deverá chover. Ok. 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 É aqui de cima o pessoal pula, tipo trampolinha. Aqui nós temos a vista aqui do final pra praia. Daí daqui nós temos outra vista aqui do trapiche. Daí aqui agora tem a piscina. Tem a piscina pras crianças aqui e a piscina aqui em Badu. Aqui a frente tem o restaurante aqui, ó. Aqui tem mais um deck aqui dentro. A frente é pra lagoa, ó. Aqui é pra largar os jet ski na água. Aí a frente tem um que estão descarregando lá o jet ski. Aqui também nós temos motorhome aqui de muitos modelos, muitos tipos. Tem aqui desde o pessoal vem pra cá de baraca, como de van, trailer, motorhome grandes. Olha só que nós encontramos aqui no meio desses combis tudo. Uma corujinha aqui, ó. Há quanto tempo que eu não via mais a combinha aí. E nessa qualidade, né? E assim, enceramos esse vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Nós estamos aqui nesse camping. Muito, muito, mas muito legal. Acho que é um dos melhores que já tivemos até hoje, né? É. Primeira vez que a gente está aqui, mas o pessoal está respeitando a distância. Então, está muito bom. Então, só lembrando, siga nós nas redes sociais, aqui no YouTube e lá no Instagram. Dá seu joinha e comente lá. Então, seu comentário que vai nos ajudar a fazer a coisa cada vez melhor, né? Então, como a gente sempre fala, você quer conhecer o Brasil? É o nosso. Tchau, tchau.